São assim os chiganos, chiganos de Portugal Vivem um dia a dia com pouco que Deus lhe dá Pouco se preocupam com o dia do amanhã São contentos com o que tem e o resto de tudo dá Quando entram nos copos se preparam para cantar Cantas-me e canto eu, os tempos de Portugal Sai o meu bar, eu pago pra ouvir cantar Ao som das violas e palmas acompanhar Eu vivo e digo, ou eu é que sabe cantar E sem mais um canto, ou eu também vou cantar E com alegria, ouvir os tempos e não enxugar E eu vivo e digo, ou eu é que sabe cantar E sem mais um canto, ou eu também vou cantar E nós todos juntos, cantamos os tempos de Portugal Um sol tem um segredo Padre meu, que arte, cante caro Não contem nem quem lhe apague Vai contem nem quem lhe apague Para que elas não se apague Queria ser uma estrela, uma íntegra no céu Que brilhe com toda a força, com todo o meu coração Dar um beijo para os meus filhos Ele não dizem que não Para os meus filhos, para vocês eu vou cantar E cantar com alegria, pois quero ver-vos bailar E cantar com alegria, pois quero ver-vos bailar Tu sabes que te quero tanto, que te quero tanto, que te quero tanto amor Tu sabes que te quero tanto e a tua maneira me pareces ter recor Tu sabes que te quero tanto, que te quero tanto Tu sabes que te quero tanto e a tua maneira me pareces ter recor Há coisas que me deixam a pensar Uma delas é quando eu estou tranquilo Quando me pedes para que eu te beijem A seguir me pedes outro sorriso Quando falas para mim, tremo o teu corpo E isso também me dá que pensar De forma que quando chega, dando-me cumprimentes Quando tu vais embora, mudas o teu caminhar Tu não penses que eu não tenho mudado Tu já não és a mesma, eu não me sinto enamorado Eu só quero saber, sempre me sentes amor Eu me sigo querendo dentro do meu coração Vou sempre a pensar em ti, vou sempre a chorar Por ti sem o teu querer Vou sempre a pensar em ti, vou sempre a chorar Por ti sem o teu querer Tu sabes que te quero tanto e a tua maneira me pareces ter recor Ai, boa A moça como a mulher e não me consigo dizer Ai, boa Por favor, dá-me os conselhos de que posso fazer Ai, boa Sem ela não posso estar e sem ela eu não sei viver Ai, não te mando mais castigos Tu não podes ter mais castigos Estás dormindo com outro, estás sonhando comigo Estás dormindo com outro, estás sonhando comigo Estás dormindo com outro, estás sonhando comigo Ai, não me faças mais lembrar Ai, não me faças mais lembrar Há momentos que eu tive e não os quero recordar Te dou um tesouro de diamante Todas as estrelas distantes Para que saibas que eu te quero Um dia apago o sol e fico a misturar E com as estrelas do céu Eu irei à tua procura E podes crer, tu é podes crer Que coisas difíceis eu farei para te ter Sem problemas Não terás problemas Vou encontrar-te nem que seja no desenho E me terás de paz a ti se tu quiser E me terás de ti se tu quiser E me terás de ti se tu quiser E me terás de ti se tu quiser És tudo para mim Eu te pergunto se me amas e tu respondes que sim Eres a minha paz e gêmea O meu sonho, o meu querer Eu te dou a minha riqueza só para não te perder Quero dizer Quero dizer Quero dizer Quero dizer que por ti estou sentindo Ficar a saber Ficar a saber que por ti estou o que tem Meu querer Serás só para mim Serás só para mim Até morrer Até morrer Até morrer Quero dizer que por ti estou sentindo Ficar a saber Ficar a saber que por ti estou o que tem És meu querer Serás só para mim Até morrer Medo Que medo Tenho medo de te perder Medo Que medo Tenho medo de te perder Medo Que medo Tenho medo de te perder Anda meu amor Volta por favor Tu tens o remédio Precedor O meu amor Volta por favor És tudo o que eu tenho Precedor Anda meu amor Volta por favor Tu tens o remédio Precedor O meu amor Volta por favor És tudo o que eu tenho Precedor Tottenho 10 20 40 21 21 18 22 22